Vou fazer esse rápido vidro de um caminhão que é misto aqui, que eu encontrei. Casualmente o proprietário me oportunizou a entrar na casa enquanto eles estão lidando ali no caminhão. Isso aqui é, na verdade, um motor casa e também um motor horse, que eles chamam de caminhão que pode, então, transportar pessoas e cavalos. O próprio proprietário fez a montagem de toda essa casa aqui, ali, tem camas, são beliches. Ele me informou que embaixo da cama tem uma tulha gigante, onde ele carrega uma porção de coisas, inclusive a bateria estacionária. Outra cama acima, são camas grandes, o ar-condicionado, um armarinho lá em cima. Amo subir para mostrar a iluminação. Eu não vou poder me demorar muito, porque eu estou até atrapalhando um pouco eles. Eles foram muito educados em permitir que eu fizesse o vídeo. Mas ele é completo, tanto é que ele colocou aqui um banheiro de ônibus, onde ele tem o vaso sanitário, o box, aqui, o porta-papel, a pia. Isso aqui é um conjunto completo dos banheiros de ônibus. O espelho, a iluminação, que até se eu descobrir eu vou desligar, porque está piscando aqui. Então, eu terminei de filmar o banheiro, já desligamos as luzes. Tem um armário superior, o micro-ondas. E aqui eu vou abrir rapidamente, tem um roupeiro e o acesso lá para a cavaleira, que, segundo ele me informou, é automatizada. A geladeira, e ainda acima, um forno. E descendo, ele me informou também que tem a cozinha externa. Aqui uma porta de correr, a escada, as túlias ali, a cozinha externa que ele falou. Vou fazer uma tomada do caminhão em si. Agora eu vou aproveitar e gravar o proprietário, que conhece o meu canal. Eu estava passeando na rua e ele me disse que já viu alguns vídeos meus. Então, ele agora, gentilmente, vai mostrar a cozinha externa. Olha o luxo! Ela é toda em inox. Que maravilha! E aqui atrás, que então é a cavaleira que ele falou. Tanto é que tem a identificação de carga-viva. A porta, a porta que serve de rampa, né? Ele desce a rampa. Ele está demonstrando. Estou perturbando aqui para fazer o vídeo no meio da rua. Isso é o gosto pelo assunto. Enquanto isso, eu já estou fazendo a... Ah, e funciona por controle, olha. Está fazendo o acionamento. E lá vem ela. E lá vem ela. O cavalo subindo depois é uma facilidade. Enquanto a rampa está descendo, como é seu nome? Bernardo. E da sua esposa? Bernardo Marquioro. Nara. Nós somos de Caxias. E qual é o modelo desse caminhão e ano? É um cargo 816, ano e modelo 2013. 2013. O senhor já tinha outro? Antes o senhor comprou direto esse e mandou fazer a cavaleira e a casa? Não, eu sempre brindei com uma coisa. Ah, sempre teve. Olha aí, olha a maravilha lá. E agora fica bem fácil dos cavalos subirem ali. Você comporta três? Quatro cavalos. Quatro? Só que eu tirei as outras divisórias, como viemos para a praia, que a gente não vai transportar cavalos, nós tiramos. Ah, então deixa eu ver, tá? Um, dois, três, quatro. Claro, aí tu deixou só aquela lá do fundo. E lá em cima eu fiz uma cama, aproveitei também, e fiz uma cama. Deixa eu subir. É, aqui. Quando tira o cavalo, daí eu... Ainda tem a oportunidade de colocar, no caso, se tu tem um, tu usa algum empregado. Sim, leva junto sempre o piano. É, até porque para quatro cavalos precisa, né? E aí essas outras divisórias ficaram em casa, como não vamos usar, deixamos só um. Lógico, tá certo. Você botou, inclusive, aqui uma clarabóia, né? Ar-condicionado. Ah, o climatizador ali, ó. Com a bombinha que tá lá. Essa escada, qual é a utilidade dela? Essa escada é para desapresilhar os toldos, do lado de fora. Ah, tá certo, porque você tem que desamarrar as fitinhas para poder abrir. Agora eu tô descendo a rama. E ele, inclusive, aqui dentro também tem as câmeras, né? Que a gente viaja com os cavalos e vai... Olha o que ele tá falando, quer dizer, ele vai monitorando os cavalos, né? Até para saber se eles estão bem. Sim. Porque eles são um patrimônio. São caros. Ah, eu sei. Normalmente quem cria cavalo e é do assunto, tem esse distêndio, ó. Ele tá fazendo agora um movimento contrário para fechar a porta da cavaleira. Então, eu vou aproveitar e filmar um pouco mais do caminhão, o toldo, que ocupa toda a carroceria. E ele ainda me falou que tem fechamento esse toldo. Então, imagina o tamanho que fica essa casa aqui quando montada. A cabine tá novinha em folha. Vou fazer uma filmagem aqui do que é possível. Olha só o estado de zero dessa cabine. Tô filmando pelo lado do Carona, muito rapidamente, porque do outro lado é a rua. Vamos mostrar a frente do caminhão. Cuidar se não vem ninguém e filmar o caminhão por esse lado de cá.